E se eu indico a você, ele tá o mais tocado em transpirar Só quem não quer saber de compromisso, levanta a mão aí Ai DJ, toca a pesquisão aqui Ti tá com piru, ti tá com piru, ti tá com piru, 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 piru Buu! E aí A gente não consegue dar uma jogada que é espírita. Boa noite A CIDADE NO BRASIL